Música Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica direto da rua, direto de casa. Eu não estou usando a minha máscara porque eu vou ler uma nota da Câmara Municipal. O Câmara está de máscara e eu estou em casa, tranquilo aqui, com toda a segurança. Então vamos ver uma nota da assessoria de imprensa da Câmara Municipal que nos enviou. A Câmara de Volta Redonda aprovou em primeira votação, na última terça-feira, 9, projeto de lei de autoria do vereador Paulo Conrado, que cria, abre aspas, o Castro Móveis, fecha aspas, uma unidade móvel para atender animais de rua e de famílias de baixa renda. O vereador justificou que a implantação do abre-asta, Castro Móveis, fecha aspas, evita o crescimento desenfreado da população de cães e gatos nas ruas da cidade e serve para conscientizar os donos em relações as suas responsabilidades com os animais. A Prefeitura poderá realizar a campanha de esterilização em massa de machos e fêmeas, levando até os municípios mais carentes ou abre aspas, castra móvel, fecha aspas, abre aspas. Entre outros benefícios da castração cirúrgica estão a redução de doenças graves, como tumores, diminuição dos testes, de fugas e de maus-tratos, além de prolongar a expectativa de vida do animal. É, portanto, mais que um ato de responsabilidade, mas de amor aos animais, fecha aspas. Disse Conrado, o abre aspas, Castro Móveis, fecha aspas, consiste em um veículo especialmente adaptado com sala ambulatório, sala de asepsia, sala de cirurgia, sala de recuperação cirúrgica, banheiro para uso da equipe, balança para pesais dos animais, kit para recuperação cardiorrespiratória, equipamento para esterilização dos materiais e material para acondicionamento e descarte de resíduos. As operações do, abre aspas, Castro Móveis, fecha aspas, devem ser feitas por médicos veterinários da prefeitura ou conveniado. A prioridade do, abre aspas, Castro Móveis, fecha aspas, é atender os animais de ruas e, posteriormente, atender a população de baixa renda que queira castrar seus animais. O principal objetivo das castrações, segundo Conrado, é reduzir o número de animais abandonados, vítimas de crias indesejadas e sem controle no município. Além disso, com a esterilização dos cães e gatos, haverá redução na ocorrência de tumores de mama, testículo, piometra, abre, infecção de outro, fecha, e tumores venérios, abre, TVT transmitido através da cúpula entre os animais, e fecha, além dos inúmeros benefícios, segundo o vereador, realizando a cirurgia na própria comunidade, facilita para os donos que não têm meios de transportar os seus cães e gatos até um outro local e o município sai ganhando, porque com a unidade móvel, o animal é imediatamente entregue ao seu dono, após o procedimento cirúrgico, fazendo com que não haja gastos com alojamento. Parabéns, vereador Paulo Conrado, por esse projeto, e vamos acabar com essa população de animais na rua, abandonados, até pelo próprio dono, e fazendo o castramento, talvez o dono nem abandone os animais na rua. Parabéns por esse programa. Está calor ou está frio? Venha para a Termi Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amalha 1, Termi Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Câmara de Volta Redonda continua trabalhando e enfrentando a pandemia, cumprindo todos os protocolos determinados pela Organização Mundial da Saúde. Com as sessões limitadas a 30% da capacidade do plenário e transmitidas pela internet, a Câmara pede ainda que a população use máscaras, mantenha o distanciamento social e que fique atenta às práticas de higiene necessárias para que todos se protejam. Juntos, representantes e representados e cada um fazendo a sua parte, a vida vai voltar ao normal. Câmara Municipal de Volta Redonda, trabalhando com responsabilidade para proteger o cidadão. Já foi o tempo em que ter um diploma era a certeza de uma boa colocação. O mercado tem exigido cada vez mais que o profissional esteja em constante aperfeiçoamento. Os profissionais que possuem uma especialização têm se destacado nesse cenário. É importante escolher uma boa instituição, pois as empresas estão atentas à sua reputação. Investir na carreira e aprender com grandes profissionais fazem toda a diferença nesse mercado de constante mudança. Pós-graduação Unifoa, os melhores profissionais estão aqui. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.